Caminhada do Perdão promovida pela Arquidiocese de Feira de Santana com o tema O Perdão Gera Paz e o lema Somos Todos Irmãos Caminhada do Perdão é uma oportunidade que nós católicos temos de experimentar a graça desse tempo quaresmal promovido pela nossa Arquidiocese de Feira de Santana Agora sairemos aqui dos Capuchinhos em Feira de Santana seguindo pelas principais avenidas da cidade até o Alto do Cruzeiro onde receberemos a bênção do Santíssimo Sacramento com a presença também dos nossos acebispos Dom Zanoni e Dom Itamavian juntamente com os sacerdotes e diáconos A fé que remove montanhas é a mesma que reúne milhares de pessoas que apesar do sol e calor formam um verdadeiro tapete humano na cidade A primeira Caminhada do Perdão foi realizada no dia 4 de março de 2012 dentro das atividades programadas para celebrar os 50 anos da criação da Diocese de Feira de Santana Desde a sua primeira edição, a empatia do povo com um grande ato penitencial itinerante superou todas as expectativas A presença massiva de fiéis das 39 paróquias que compõem Arquidioceses com suas comunidades lideranças pastorais e movimentos mostrava a fé e esperança de um povo sedento de misericórdia e reconciliação A presença da Diocese com suas comunidades A Diocese com suas comunidades